Julinho, vou apoiar sim, vou apoiar a chapa do Rodolfo Landim, se confirmar, Landim é a mesma do grupo do BAP, daquela equipe do grupo que entrou em 2012 e que mudou, fez a transformação toda nesse projeto do que é o Flamengo hoje. Toda essa credibilidade que o Flamengo tem hoje foi graças a esse grupo e eu sou muito fiel porque eles foram muito corretos comigo no momento em que eu mais precisei de apoio dentro do Flamengo. Então o Landim, eu acho que é o nome, já na última eleição eu gostaria que ele tivesse sido candidato porque ele é um cara conciliador, um cara com uma cabeça tranquila e um grande administrador. E aí